O que fica pro São Paulo é a classificação. Tá certo, tá fechado. O São Paulo fez um primeiro jogo excepcional contra o Toluca no Morumbi e ali garantiu a sua classificação. Não gostei da segunda partida no México. São Paulo marcou mal, marcou errado, arrumou confusão o tempo todo. O Michel Bastos fez um gol, ok. 3x1, o time mexicano venceu e o Centurão conseguiu cuspir no jogador adversário e foi expulso. E se o Balsa não tivesse tirado o Caleri, ele também teria sido expulso. Então, cabeça. O São Paulo precisa ter um pouco mais de cabeça pra jogar a Libertadores. Passou. Tá nas quartas de final e agora vai seguir o seu caminho na Libertadores.